Estamos de volta hoje com o tema Homens Pretos em Construção. E no bloco anterior a gente estava falando dos desafios que é ser um homem negro numa sociedade racista como a sociedade brasileira. E eu quero levantar um assunto agora que eu acredito que vai ser polêmico, mas enfim. Mas é algo que me chamou muita atenção. Eu não sei se vocês assistiram o Big Brother Brasil, esse último, mas independente disso, vocês devem ter ouvido falar das coisas que aconteceram lá com as pessoas negras que estavam lá, com grande parte das pessoas negras que estavam lá. E, em especial, duas mulheres negras tiveram atitudes com um homem negro bastante cruel, bastante severa. E, ao mesmo tempo, essas duas mulheres foram extremamente... foram benevolentes com alguns homens brancos. Inclusive uma chegou até a ser vergonhosa de tanto que ela se humilhou diante de um homem branco para que ele ficasse com ela, para que ele a beijasse. Enfim, uma situação que causava muito constrangimento e muita dor em nós, militantes, que estamos aí na luta nessa questão há muitos anos. E aí a minha reflexão é o seguinte, ou seja, o racismo e essa condição que o homem preto é apresentado dentro desses estereótipos nessa sociedade, ele contamina a gente de uma tal forma que até as próprias mulheres pretas, como essas que estavam lá no programa, que são mulheres empoderadas, militantes, que têm consciência racial, como elas não conseguem ter essa empatia pelo homem preto que elas têm pelo homem branco? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, então já que é para polarizar, isso eu tenho conversado bastante, digamos, a boca miúda com o Henrique e com os outros colegas, nós estamos vivendo um momento, e eu tenho conversado bastante com a Patrícia, minha esposa, nós estamos vivendo um momento que era muito interessante, que é um momento muito mostrando como o poder hegemônico é astuto. Eu tenho 57 anos de vida, eu me entendo como militante negro, pelo menos desde os meus 15 anos de idade, eu nunca vi tantas mulheres negras aparecendo na televisão, sendo exemplo, sendo empoderadas. Isso eu acho muito legal. O problema com esse empoderamento, ele não é politizado, ele não é politizado, ele fica, não estou dizendo que todas, mas pelo menos esse empoderamento televisivo, esse empoderamento estético, ele não é tão politizado, a tal ponto que as mulheres, como eu dizia Laira Já, quando eu era criança pequena, as mulheres de bronca, elas não têm muito espaço, elas não aparecem toda hora, as mulheres que vão chegar e tocar na ferida. E aí, ou tem aquelas que tocam na ferida, mas elas têm que fazer um jogo cintura maior. Então, quando eu vejo essas mulheres, eu confesso, eu nunca assisti ao Big Brother, mas para você saber o que está acontecendo no Big Brother, você não precisa assistir. É igual a novela. Você não precisa assistir a novela para saber o que está acontecendo. Mas o Big Brother é um bom termômetro do momento que a gente está vivendo. E não é coincidência que as mulheres, e as pessoas brasileiras, tenham tido tanta visibilidade. E aí, nada melhor para o poder hegemônico, para a hegemonia, é transformar aquele aquário que é o Big Brother numa rinha de preto. Eu vou insistir na minha reflexão, porque eu me questiono que empoderamento é esse que eu me ajoelho para o branco esculacho e o homem preto. Eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de crítica, porque isso é real. Isso acontece no dia a dia. Vocês já devem ter percebido, visto histórias como essa, mas na televisão, no horário nobre, essa ferida ficou exposta para a sociedade toda. Então, eu acho que é um assunto que, por mais que doa, a gente tem que falar sobre ele, porque que empoderamento é esse que a gente está vivendo, aonde a gente se ajoelha para esse homem branco e não tem nenhum tipo de empatia com aquele homem que é igual a mim, que tem as dores como eu. Inclusive, teve uma cena que foi tão chocante que quando o rapaz que eu estou me referindo, que é o Lucas, todo mundo sabe, quando ele beijou lá o Gil, ou seja, uma mulher negra que estava lá, que era bissexual, questionou a bissexualidade dele e esculachou ele até nesse momento. Ou seja, nem na orientação sexual dele, que era igual a dela, nem isso ela conseguiu ser parceira, ter algum tipo de carinho com esse homem. E isso foi algo que mexeu muito comigo, me fez muito pensar sobre isso, que empoderamento é esse que a gente fica aí nas redes sociais, negro no topo, mulher negra, deusa, rainha, não sei o que e tal, essas coisas todas. E quando chega nesses momentos, a gente está tão escravo como qualquer uma outra pessoa que não tem nem consciência racial. Entendeu? Então, assim, que empoderamento é esse? É, olha só, Ricardo, eu acho que tem um processo maior que eu vejo muito como um processo de vilanização do homem negro. Ou seja, um processo que você criminaliza a masculinidade dos homens negros. Aquilo que o Rolf até chegou a falar no início, você acaba criando uma aura de suspeição sobre o homem negro. E suspeição de diversas maneiras. Ou seja, então, essa humanidade do homem negro, ela é questionada até mesmo dentro do movimento social negro contemporâneo. Ou seja, eu tenho visto isso nesse processo. Então, quando você fala que empoderamento é esse, é um empoderamento que tem dentro da sua base teórica e prática, o seu outro dentro dos próprios negros, que é esse homem negro. Ou seja, ele passa por um processo de vilanização em que essa empatia, essa leitura que a gente tem do homem negro, ela acaba indo por água abaixo. Então, assim, é permitido que esse tipo de atitude seja feita contra o homem negro. Porque, afinal de contas, o homem negro é machista, é preguiçoso. Todos esses atributos elencados para se referir ao homem negro está dentro, inclusive, desse discurso de empoderamento. Então, é empoderamento em detrimento desse outro. Então, acaba que o homem branco, a despeito das críticas feitas ao homem branco, ele ainda tem o privilégio simbólico. Ele ainda representa uma série de coisas que o homem negro não representa. E o outro, ele, como a gente já está conversando aqui, ele está ali na base. Ou seja, então, se ele está na base, é mais fácil criticar esse homem negro porque ele não está nas esferas de poder, como está o homem branco. Então, por mais que o feminismo, o feminismo negro, o mulherismo, ou seja, o movimento social negro e suas variantes todas, façam essa crítica ao homem branco, ela acaba pegando muito mais no homem negro. Você vê até na questão afetiva, que a gente discute muito, os homens negros, quando ascendem, em geral, eles escolhem uma companheira branca, o inverso, a gente está constatando que o inverso também é verdadeiro. Ou seja, então, de todo modo, o que acontece? Acaba que, a despeito de todo o ativismo, de toda a militância, essas representações ainda fazem parte do nosso consciente ou inconsciente. Então, está lá. Então, quando eu vejo um homem negro, por mais esforço que eu faça, eu tenho que me desfazer daquelas primeiras imagens que estão ali dentro. Então, tem um custo você fazer isso. E, em vários momentos, isso não vai sair no automático. E, em outros momentos, isso é teoricamente trabalhado. Ou seja, você vê inúmeros textos, hoje em dia, em que a figura do homem negro é sempre colocada de forma menor, de forma desqualificadora, de forma depreciadora. Então, isso vai construindo subjetividade. Então, você entra na dinâmica do branco. Ou seja, eu me coloco como privilegiado, mas em função do rebaixamento do outro. E isso acontece dentro da própria comunidade negra, dentro do grupo negro, com homens e mulheres. Então, hoje em dia, você tem um esgarçamento muito grande da relação entre homens e mulheres. Um problema muito grande, um problema público, um problema do debate público. Você entra no debate público para homens e mulheres negras conversarem. Isso vai dar uma série de problemas, dar uma série de ruídos. E eu acho que o BBB, ele mostrou o que acontece. Ou seja, como um certo ativismo acabou resbalando ali numa criminalização do seu outro masculino. O que é prejudicial para todo mundo, como bem o Rolf colocou. Sim, isso não adianta a ninguém. Ou seja, infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, 30 segundos, Rolf, para as suas considerações finais e 30 segundos para o Henrique, para a gente encerrar o programa, porque está aqui no talo já. Rolf, por favor. Fazendo bom uso dos meus 30 segundos, é bom que todos saibam que, quando nós falamos de homens e mulheres, nós temos incluído toda diversidade de orientação sexual, cor possível. Então, nós temos que repensar, rediscutir o que é ser um homem negro. E falando principalmente para nós, homens negros, como nós pensamos de rediscutir a masculinidade, não é uma desconstrução que não leve à masculinidade branca burguesa. É uma outra coisa. O que é essa outra coisa? Nós temos que caminhar junto para descobrir. Mas nós estamos num momento ideal para recomeçarmos a repensar o que nós queremos nós mesmos. Mais uma vez, obrigado. Alexandre, Henrique, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Foi um prazer conversar aqui com vocês. E eu acho que é um pouco isso que o Rolf falou. Eu acho que a gente tem que pensar as várias facetas da masculinidade. Ampliar o escopo, porque, na verdade, a gente identifica vários homens se construindo de diversas maneiras, usando a hegemonia, contradizendo a hegemonia, usando a subalternidade, contradizendo. Então, eu acho que esse misto, essa diversificação do que é masculino, eu acho que é que está à sua potência. E é isso que a gente está querendo trazer aí para o debate público. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Estou super feliz de poder ter batido esse papo com vocês. Eu acho que é um papo realmente que precisa ser... É um assunto que precisa ser dito, que precisa ser questionado, que precisa ser refletido. E vocês fizeram isso muito bem. Muito obrigado mesmo. E a você de casa, muito obrigado pela companhia. E até o próximo encontro. Eu te espero.